Música Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Casa de Maria, Morada de Deus, Lugar do Encontro de Irmãos Uma boa noite a todos É com muita alegria que acolhemos você, meu querido irmão, minha querida irmã Você que vem de perto, você que vem de longe E hoje se faz presente aqui no Santuário Nacional, a Casa da Mãe Aparecida E a nossa saudação fraterna e amiga assistente também a você Meu irmão, minha irmã, que reza conosco daí da sua casa, do seu trabalho Também através dos hospitais, das casas de repouso Por meio da rede aparecida de comunicação E nesta sintonia é que estamos reunidos como comunidade Como família de Deus Para juntos louvarmos e agradecermos por tudo que o Senhor nosso Deus nos concede Por meio da intercessão amorosa e maternal Da Mãe Aparecida Rezando a sua novena perpétua Temos alegria de podermos estarmos reunidos e rezarmos Com o nosso livrinho da novena Na página 4 Iniciemos com fé, com confiança Este nosso momento de oração Reunidos com Maria, Mãe de Jesus Formamos a grande família de Deus Que é a igreja Comunidade de fé, esperança e amor Comunidade de oração e de vida em Cristo Somos muitos irmãos e irmãs fisicamente reunidos Mas sobretudo espiritualmente unidos pelo amor A Mãe de Deus e Nossa Por Maria Jesus Por Jesus ao Pai em comunidade Animados e conduzidos pelo Espírito Santo Somos os devotos da Mãe Aparecida Somos a grande família dos devotos reunidos em oração É com este Espírito que celebramos a nossa novena perpétua Em louvor a Senhora Aparecida Com fé, com confiança Iniciamos a nossa novena cantando bem bonito Música Música Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Senhora Aparecida Nós vos oferecemos esta novena Para vos louvar e vos agradecer Movidos pelo Espírito Santo E unidos no amor de Cristo Queremos convosco louvar e agradecer ao Pai Celeste Pedindo-lhes nas seguintes intenções Neste momento entregamos no coração da Mãe Aparecida As nossas preces As nossas intenções Pedidos, agradecimentos E aqui queremos rezar por algumas preces que nos foram enviadas Através da família dos devotos Rezamos por Maria da cidade de Campinas Também por Maria Vicentina De Belo Horizonte, Minas Gerais Pela Dona Eteovina do Prado De Balneário Camboriú, Santa Catarina Também por Sueli Santos Ela que é do Rio de Janeiro E por Márcia Inês Gomes Que é lá de Belém do Pará E você que reza conosco através dos meios de comunicação Também é convidado a nos enviar A sua prece, a sua intenção Através do telefone 0300 210 1210 Ou então Por meio das redes sociais Daqui do Santuário Nacional Ou pelo portal A12.com Queremos rezar Além dessas preces que foram apresentadas Pela intenção que você Meu irmão, minha irmã Traz em seu coração Suplicando a intercessão De Nossa Senhora Aparecida Ela que é a Mãe de Deus e Nossa Nós rezamos Senhora Aparecida Ao vosso coração de mãe Confiamos os nossos pedidos Não para fugir das nossas responsabilidades Mas para que sejais o nosso modelo E auxílio no testemunho vivo da fé Da esperança cristã E do amor ao próximo e ao mundo Vós que sois a onipotência suplicante Intercedei por nós A vossa proteção recorremos Santa Mãe de Deus Não desprezeis as nossas súplicas Em nossas necessidades Mas livrai-nos sempre de todos os perigos Ó Virgem gloriosa e bendita Mãe de Deus Rainha do mundo e Senhora Nossa Mãe da Igreja Mãe do perpétuo socorro Mostrai que sois a nossa mãe E fazei-nos dignos Que ser vossos filhos e filhas Advogada Nossa Sois depois de Jesus Toda a nossa esperança Nossa vida e salvação Sois o refúgio dos pecadores Convertei-nos Ajudai-nos Vencer as tentações Até a morte Vivendo em comunidade O amor fraterno Mãe de misericórdia Nós vos agradecemos Por todas as graças e benefícios Especialmente por nos ter Desdado Cristo Salvador Nosso Deus e nosso irmão Mãe de Deus e nossa Nós vos louvamos Com as palavras Inspiradas pelo Espírito Santo A vossa igreja Com fé e com confiança Cantemos Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois Vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus No vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Você que está aqui no Santuário Nacional Se quiser pode se assentar E é o momento de rezarmos Pelas vocações Rezemos Pelos continuadores Da missão Salvadora de Jesus Peçamos a Nossa Senhora Mãe Mestra E discípula Missionária Que nos ensine A ouvir o Evangelho Da vocação E a responder Com alegria Senhora Aparecida A vós Recomendamos Uma intenção Muito particular Pelas vocações Sacerdotais E religiosas Mãe da Igreja Convosco pedimos ao Pai Mais operários Para o Reino de Deus Homens e mulheres Consagrados De modo especial Ao serviço de Deus E dos irmãos e irmãs Santificar em nossas famílias Para que sejam Fonte de vocações Sacerdotais E religiosas E dai perseverança Aqueles que se preparam Para esta sublime missão E que cada pessoa Acolha o chamado de Jesus Como graça E missão Em sua vida Dai aos sacerdotes E religiosos Fidelidade Aos seus compromissos Sagrados E fazei Que todos Vivamos Com responsabilidade A nossa vocação De batizados Despertando As novas gerações Amém Cantemos Enviai Senhor Muitos operários Para vossa Mestre Pois amém Meu esposo E Santo Afonso Maria De Ligório O cantor Das glórias De Maria Oração A São José Esposo Da Mãe De Deus E padroeiro Da Igreja Católica Lembrai-se Todos aqueles Que estão Em perigo De vida Dai-lhes Vossa assistência Carinhosa Alcançai-lhes O perdão Dos pecados E a conformidade Com a vontade De Deus A Santo Afonso Maria De Ligório Fundador Dos missionários Redentoristas Responsáveis Pelo Santuário Nacional De Nossa Senhora Aparecida Ó Santo Afonso Missionário E Doutor Da Igreja Vós nos ensinastes Que quem reza Se salva E que um verdadeiro Devoto de Nossa Senhora Não pode se perder Alcançai-nos A graça De pôr em prática A vossa doutrina Ajudai-nos A imitar O vosso exemplo Na devoção Ao sacramento Da Santa Eucaristia E a Mãe Imaculada Na fidelidade A Igreja E ao Papa No espírito De oração De renúncia E de abnegação Própria No zelo Inflamado Pela glória De Deus E pela salvação Dos pobres E mais abandonados Que sejamos Verdadeiros Missionários Da copiosa Redenção Amém Momento Das nossas preces A Nossa Senhora Ela que é Mãe da Igreja Perseveramos Convosco Ó Mãe Aparecida Na procura De Cristo Por isso Queremos amar A Deus E ao próximo Libertando-nos Dos nossos erros Pessoais E das nossas Faltas Na vida Familiar Social E profissional Concedem-nos A graça De uma conversão Sincera E contínua Para sermos Cristãos E devotos Autênticos Nesta ladainha Mãe da misericórdia Mãe da esperança Mãe aparecida Mãe do perpétuo socorro Rogai por nós Mãe das dores Rogai por nós Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Cantemos Maria Maria Clamamos a vós Lá no céu Rogai a Deus Por nós Lá no céu Rogai a Deus Por nós Meu irmão Minha irmã Chegou o momento De acolhermos Entre nós A palavra De Deus Por Maria Deus nos deu A sua palavra Encarnada Foi a fé De Maria Que a fez Dar o seu sim A palavra Por isso Ela é a melhor E mais perfeita Discípula da palavra Ensinai-nos A ouvir O vosso filho E a fazer Tudo aquilo Que ele disser Vamos ficar todos de pé E acolhendo a palavra Do Senhor Entre nós Cantemos Bem bonito No santuário Da graça Eu fico Olhando Maria Quero Quero viver A palavra Do jeito Que ela Vivia Vamos ouvir Um trecho Do evangelho Segundo São Mateus Naquele tempo Disse Jesus Aos seus discípulos Ficai atentos Para não praticar A vossa justiça Na frente Dos homens Só para ser Desvistos Por eles Caso contrário Não recebereis A recompensa Do vosso Pai Que está Nos céus Podemos Podemos nos assentar Queridos irmãos Irmãs Ao meditarmos O evangelho Do dia de hoje Nós percebemos Que o Senhor Vem despertar A nossa consciência Para que o nosso Modo de ser E de agir Não se fundamente Na aparência Na busca De reconhecimento E de elogios Dos homens Enfim O Senhor Nos pede Atenção Para que não Fixemos A nossa vida Em coisas Passageiras E falsas De fato A grande Responsabilidade Da vida É escolher As coisas Eternas Não se esqueça Disso E apenas Deus Permanece Para sempre Deus mesmo Se dá Em recompensa Para os que Agem Primeiramente Diante dele Deus vê O que está Oculto E valoriza O esforço Daqueles Que fazem O bem Sem buscar Aplausos E reconhecimentos Podemos dizer Queridos devotos De Nossa Senhora Aparecida Que nós temos Duas escolhas Na vida Escolher O bem eterno O sumo bem Que é Deus Ou a vanglória Passageira E superficial Jesus É conhecedor De nossa Humana tendência De valorizar As aparências De buscar Aquilo Que passa Deus sabe Que geralmente Nós procuramos A beleza Passageira E nos simpatizamos Com aquilo Que representa O belo Neste mundo Mas o belo Que não condiz Com a reta Intenção É fruto Da mentira E para isso Se dá o nome De hipocrisia Portanto Não se prioriza A eternidade Não se prioriza Deus Um hipócrita Não pensa em Deus Antes Pensa em si mesmo Jesus nos chama A fugir De todo e qualquer Exibicionismo Seja ele Moral Social Intelectual E principalmente Religioso Nós não precisamos Nos esconder Atrás De falsas Aparências Religiosas Não precisamos Buscar aplausos Para sermos Pessoas De Deus Não sejamos Falsos Devotos Somente Por aparência Mas Por profundidade Por amor A Deus Amor A Nossa Senhora E amor Ao próximo No dia de hoje A igreja Celebra A memória De um grande Santo São Luís Gonzaga Padroeiro Das juventudes Da juventude Também chamado Padroeiro Dos seminaristas Ele soube Escolher Queridos Devotos A eternidade Escolheu As coisas Eternas Morreu Ferido De amor Porque Acolheu Aos enfermos Que sofriam Pela peste Também Ele se contaminou Com a doença Sejamos Inspirados No modelo De serviço De desprendimento E busquemos Sempre As coisas Eternas As coisas Que não Passam Longe De nós A hipocrisia A mentira O mau Pensamento Que a Virgem Maria Nossa Mãe Aparecida A clemente A piedosa Virgem Mãe de Deus Na sua Imagenzinha De aparecida Tão querida Continue a nos Inspirar Na humildade No amor Ao próximo E sobretudo Na oração Não se esqueça Você Que participa Desta novena Perpétua De olhar Para a imagem Da mãe E ver Suas mãos Postas Em prece A oração É a grande Chave Para todo Bom Discernimento Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Com fé Com devoção Cantemos Senhor Aparecida E ai a nossa sorte Ó doce Ó doce Mãe querida Na vida E na morte Senhor Aparecida Mãe de Deus E mãe da igreja Dos caminhos Nesta vida Vossa bênção Nos proteja Senhor Aparecida E ai a nossa sorte Ó doce Mãe querida Na vida E na morte E como filhos Queridos E amados Que somos Rezemos A mãe Aparecida Ela que é a rainha E padroeira Do Brasil O Brasil Foi consagrado Oficialmente A Nossa Senhora Aparecida Em 1931 Mas por Maria Todos nós Fomos consagrados A Deus Em nosso Batismo Maria Santíssima Senhora Aparecida Mãe de Jesus E nossa Mãe querida Sois a Imaculada Conceição A esposa De São José E a padroeira Da nossa pátria E do nosso povo Convosco Louvamos E agradecemos Ao Senhor Que estende Sua misericórdia Sobre nós E sobre toda A humanidade Renovai A nossa esperança De vida E de fraternidade A vós Renovamos A nossa Consagração Filial Porque confiamos Na vossa Intercessão Materna Junto ao Vosso Filho Em todas As nossas Necessidades Continuai A cuidar Do nosso Povo Brasileiro E estendei Vosso olhar Sobre todos Os povos Do nosso Continente E de todo O mundo Mãe de Deus E nossa Protegei A igreja Povo De Deus Para que as Nossas Comunidades E as Nossas Famílias Sejam Unidas E jamais Lhes falte O necessário Para o corpo E para o espírito Guardai Sobre o vosso Manto Protetor O nosso Papa Os bispos Os sacerdotes Diáconos Religiosos E religiosas Saúde Dos enfermos E consoladora Dos aflitos Sede Conforto Dos que Sofrem No corpo E na alma Sede Luz Dos que Procuram Cristo Redentor Da humanidade A todos Os homens E mulheres Mostrais Que sois A mãe De nossa Esperança Rainha da paz E espelho Da justiça Afastai De nós As discórdias E as guerras E que o nosso País Alcance A paz Por meio Da justiça Para que todos Convivamos Como irmãos E irmãs Nossa Senhora Aparecida Abençoai E protegei Todos os Vossos Devotos Acompanhai E protegei Todos os Que acorrem Ao vosso Santuário E ensinai-nos A viver Iluminados Pela palavra Do vosso Filho Amém E por Maria Nós chegamos A Jesus Senhor Jesus Com Nossa Senhora Aparecida Agora nos dirigimos A vós Cheios de fé E de confiança Nós Vos adoramos Nós Vos agradecemos Nós Vos pedimos Perdão Pelos Nossos Pecados E Vos Suplicamos Tudo O que é Necessário Para Nossa Vida E Salvação Meu irmão Minha irmã E a água Criatura De Deus Ela que nos Lava Ela que nos Purifica Neste momento Enquanto Somos Aspergidos Com a água Com a água Benta Cantemos Virgem Mãe Aparecida Estendei o vosso olhar Sobre o chão de nossa vida Sobre nós e nosso lar Virgem Virgem Mãe Aparecida Nossa vida Nossa luz E é o momento de suplicarmos Pedirmos de Deus por intercessão da mãe Aparecida A benção da saúde Peçamos Para que o Senhor nos conceda a saúde do corpo e da alma Pela saúde e bem estar de todos Rezemos Ó Jesus Temos ainda um pedido especial a fazer-vos nesta novena Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida Dai-nos a benção da saúde Vós que viestes para que todos tenham vida E a tenham em grande abundância Vós que sois o Deus da saúde Do bem e da felicidade Fazei que tenhamos sempre a saúde do corpo e da alma Peçamos pelos doentes Senhor derramai a vossa benção sobre todos os nossos doentes Os que estão em nossas casas e os que foram hospitalizados Os que sofrem no corpo e os que sofrem na alma Olhai de modo especial por nossas crianças e nossos idosos e enfermos Dá-lhes o consolo e a esperança E que não lhes faltem os cuidados necessários Dá-lhes força e paciência E fazei que eles compreendam que não estão sozinhos Nem são inúteis Mas estão crucificados convosco Para a salvação do mundo Senhor restitui-lhes a saúde E dai-lhes conformidade com a vossa santa vontade Que eles confiem na vossa providência de amor e misericórdia Pois participando da vossa paixão e morte Terão parte igualmente na vossa ressurreição Rezemos pelos que cuidam dos doentes Auxiliai também todos os que se dedicam aos enfermos Para que encontrem os recursos adequados ao seu tratamento E cuidem deles com verdadeiro amor cristão Que a política da saúde pública seja eficiente e honesta Principalmente em favor dos pobres Momento da bênção para os remédios Você é que toma algum remédio A presente nesse momento com fé e confiança Seu remédio, seu medicamento Para suplicarmos a bênção de Deus Pedimos ainda a vossa bênção Para que os remédios que são dados aos nossos enfermos Sejam eficazes Eles são os meios que a vossa providência Concedem para a recuperação da saúde Senhor escutai a nossa prece Momento da bênção da água Você que está aqui no santuário Você que está em casa Apresente nesse momento a sua água Para ser abençoada Bendigamos ao Senhor por todos os bens da natureza Especialmente pela água Bendito seja Deus para sempre Bendigamos ao Senhor pela água do santo batismo Que nos torna filhos e filhas de Deus Bendito seja Deus para sempre Abençoai Senhor pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida Esta água que vossos filhos e filhas aqui trouxeram Que seu uso leve todos a cumprir a vontade do Pai Seja ela em suas casas um sinal de vossa presença salvadora Renovai em nós Senhor por meio desta água A fonte viva de vossa graça A fim de que sejamos livres de todos os males E possamos nos aproximar de vós Com o coração purificado Amém E a bênção também para os demais objetos De piedade e devoção Você que tem algum objeto Que quer que seja abençoado A chave da sua casa Apresente com fé, com confiança Que vamos rezar também Suplicando a bênção de Deus Para os nossos objetos Deus cuja palavra santifica todas as coisas Pedimos com fé a vossa bênção Sobre todos os devotos de vossa Mãe Santíssima E para estes objetos de piedade Concedei que todo aquele que entre ações de graças os usar De acordo com a vossa lei e vontade Pela invocação do vosso Santíssimo Nome Alcancem os dons que necessitam Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Muito bem, meu querido irmão Minha querida irmã Chegamos ao final Deste nosso momento de fé Deste nosso momento de oração E agradecemos a você que rezou conosco Aqui no Santuário Nacional Também você que rezou conosco Através da Rede Aparecida De comunicação Na próxima semana Temos este encontro marcado Todas as quartas-feiras Às 19h30 Continue rezando conosco E a você Uma excelente noite Continue ligadinho conosco Conectado em nossa feliz e alegre programação Para os que estão aqui no Santuário E desejarem a benção individual Podem se aproximar Para receber aqui com os nossos queridos Missionários sedentoristas A você uma excelente noite Fique com Deus Pelas estradas da vida Nunca sozinho